E hoje eu vou te ensinar a fazer aquela batatinha tão amada por todo mundo, que é a batata smile. Batata que tem que sorrir pra gente, né? Batata já é bom, ela sorrindo, então é melhor ainda. Então bora fazer essa receita? Comece amassando 300 gramas de batatas já cozidas. Adicione meia colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica doce, quatro colheres de sopa de amido de milho, cinco colheres de sopa de farinha de rosca e misture tudo muito bem. Adicione uma gema e amasse até ficar bem homogêneo. Coloque em plástico filme e leve pra gelar por pelo menos 30 minutos. Em uma bancada bem enfarinhada, abra sua massa, corte com cortadores de biscoito, unte bem uma forma com bastante azeite, disponha essas bolinhas que a gente cortou, e aí com um canudinho você vai fazer os olhinhos e com uma colher a boquinha. Aí é só levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos, ou até ficar bem douradinho e é só aproveitar. E eu espero que você tenha gostado dessa receita. E se você percebeu, eu fiz a laçada, mas você pode fazer também frita, escolhe o que for melhor pra você. E aí na hora de fazer a sua massa, se você perceber que ela tá muito grudenta, pode adicionar um pouquinho mais de amido, um pouquinho mais de farinha de rosca, até dar o ponto e parar de grudar na sua mão. É como se fosse uma massa de nhoque, então a gente não quer que ela fique peguenta, porque a gente vai precisar fazer o corte ali com a forminha de biscoito. E se você precisar guardar essa massa, eu não aconselho muito, mas se precisar, coloca bastante farinha de trigo em uma travessa e dispõe ali os disquinhos ali da sua batatinha, sem sobrepor um ao outro e coloca mais farinha. Aí pode ser que aguente mais ou menos uns dois dias, mas eu aconselho mesmo você fazer isso no mesmo dia que você fizer a massa, fritar e comer tudo no mesmo dia que vai ficar muito mais gostoso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, deixe o seu like, dou amor, um beijo e até a próxima!